Com orgulho, os alunos registravam com amigos e familiares o seu diploma ou medalha de honra ao mérito por terem obtido uma boa média de notas ao longo do ano no 6º Colégio da Polícia Militar em Pato Branco. A solenidade foi na escola no final da tarde desta sexta-feira e foi toda acompanhada pela família dos poucos mais de 40 alunos homenageados. Três eventos na solenidade. O primeiro evento é a entrega do diploma de menção honrosa para os alunos que conseguem tirar todas as notas no trimestre, acima de 8 e não fazem recuperação. A soma desses três diplomas ao final do ano, um por trimestre, se ele conseguir isso aí ele ganha uma medalha que é a medalha de menção honrosa, que foi o segundo ato da nossa solenidade. Nós tivemos 42 alunos que conseguiram atingir esse objetivo. São 42 alunos de 750, é um número pequeno, não é todo mundo que consegue. A solenidade foi concluída com a passagem da Guarda da Bandeira. Durante o ano inteiro, nós temos 10 alunos que compõem a Guarda da Bandeira e esses alunos fazem a abertura de todos os nossos eventos. Sempre, tudo que nós fazemos, a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado do Paraná e o estandarte do Corpo da Polícia Militar está na frente. Então, esses alunos abrem as nossas solenidades. E nós precisamos trocar esses alunos anualmente e começamos a registrar o momento desta troca. Então, esse foi o terceiro momento. O diretor reforça que isso é fruto do esforço dos alunos. Isso tudo é esforço dos alunos, né? Até os que estão na Guarda da Bandeira foram selecionados através do seu empenho, sua dedicação na disciplina de Instrução Cívico-Militar ou Projeto de Vida que a gente tem no primeiro ano. Então, eles só estão ali por mérito próprio deles. Com o fim da Arduan, ele avalia bem 2023. Temos muitos resultados positivos, diversos alunos passando em diversas universidades públicas, particulares, nos mais diversos cursos. Na semana que vem, no sábado, a gente faz a formatura de encerramento do ensino fundamental do nono ano e do terceiro ano de noite. Então, estamos encerrando o ano. Semana que vem também sai o resultado do processo classificatório. E já na outra semana, a gente já faz a matrícula dos nossos novos alunos do processo classificatório. E aí